Vem rebolando um só pra mim, sentando um gostosinho porque eu sou o teu boy Vem rebolando um só pra mim, sentando um gostosinho porque eu sou o teu boy Senta, senta, senta gostosinho, rebolando no escuro Para de olhar pra mim, assim se começava até o fim Porque gosto de futeiro Sei que o Mandela tá gostosinho Como a linda fiela no suí Você sabe pra quê Fode, fode, fode a dois de quando Hoje eu sou sua garota e você É meu boy Fode, fode, fode a dois de quando Hoje eu sou sua garota e você Ai que delícia Vem rebolando só pra mim Sentando gostosinho porque Eu sou teu boy Vai! Sentando gostosinho porque Eu sou teu boy Vai! Senta, senta, senta gostosinho Rebolando no escurinho Pro teu boy Vai! Senta, senta, senta gostosinho Rebolando no escurinho Pro teu boy, vai, senta, 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 gostosinho, rebolando no escurinho Pro teu boy, vai, vai, vai Para que olhe pra mim, assiste, começava até o fim Porque gosto de futeiro, e que o Mandela tá gostosinho Toma a lente na biela no suíço, você sabe pra quê? Pode, pode, pode a noite toda, hoje eu sou sua garota e você É meu boy, pode, pode, pode a noite toda, hoje eu sou sua garota e você É meu boy Equipe Os Sem Limites de Alagoinha Equipe Loucos por Cerveja de Santana Equipe Os Atrevidos Equipe Junto e Misturado Equipe O Rei de Virote do Bequinho de Guarabira Nossa Predadora Banda Cidade na Farra Alice de Ogações